É por amar que eu luto É por amar que eu sinto É por amar que eu sei que vou alcançar os meus sonhos É por amar que eu luto É por amar que eu sinto É por amar que eu sei que vou alcançar os meus sonhos Hoje eu sei, não é dinheiro que eu sigo É por amar, vou em frente, eu consigo Me deixa só viver porque já não quero mais saber se eu vou conseguir ou não Todo dia é a mesma coisa e é por isso que eu quero sair do chão Mesmo sem Hagaró, dono do trono S.G. A conta já não liga porque ela sabe que o filho só quer subir Mofoca, me perdi, não faço conseguir Porque só dependo da família e de mim Já tô acostumado pro olhar, mas pode vir Não posso mais parar porque eu quero ver o fim Nada muda minha trajetória, mesmo sem dinheiro eu faço história Me foco nisso, não tenho medo porque eu tenho jantar todo o resto É por amar que eu luto É por amar que eu sinto É por amar que eu sei que vou alcançar os meus sonhos É por amar que eu luto É por amar que eu sinto É por amar que eu sinto É por amar que eu sei que vou alcançar os meus sonhos Eu só vejo que nada vai nos separar Hell e monedas Então já estou tão atento e riu, a gente só me deixa Essas de não liga, pouco a pouco estou a passar Já não quero mais parar Porque todos os meninos querem entrar no topo Suculentes trabalham em um paraíso Então não os toque O tudo fica castro como tudo tá se mal O da se ignora porque tudo é normal O que se resume essa merda é uma negrosidade É por isso que errei e já não quer mais voltar Luto por famílias, luto por mãe nega Cê tem o que me dá carinho e é por isso que errei e já fodejo Eu tô achando calma Devo na minha família Devo na minha roupa Nem roubo os negros Não me rendo É por amar que eu luto É por amar que eu sinto É por amar que eu sei que vou alcançar os meus sonhos É por amar que eu luto É por amar que eu sinto É por amar que eu sei que vou alcançar os meus sonhos Família não acreditam em mim Mas é por amor que eu vou conseguir Eu tenho o que dizer pra ti Que apesar de tudo não vou desistir É por amor que eu tô a lutar Esse é o meu sonho e vou alcançar É por amor que eu estou a lutar Esse é o meu sonho e vou alcançar os meus sonhos É por amar que eu luto É por amor que eu sinto É por amor que eu sei que vou alcançar os meus sonhos É por amor que eu sinto É por amor que eu sinto É por amor que eu sinto É por amor que eu sei que vou alcançar os meus sonhos É por amor que eu sinto É por amor que eu sinto É por amor que eu sinto